Atenção, são 7 horas e 53 minutos, agora a Câmara de Londrina aprovou em primeira discussão a Lei Geral do Orçamento Fiscal e também de Investimentos do Município de Londrina. A previsão do orçamento do ano que vem é de 2 bilhões 398 milhões e 583 mil reais para o ano que vem. Esse valor aí é 6,6% maior do que o orçamento deste ano. Sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Primeira Hora o vereador Eduardo Tominaga. Para a gente falar um pouco a respeito disso, da importância que tem o orçamento, a Câmara está discutindo esse tema e inclusive marcou uma audiência pública para que a população também possa participar da discussão. Eduardo, bom dia, um prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Fernando. Eu que fico bastante honrado com a participação aqui no Primeira Hora. Muito obrigado. Eduardo, é o seguinte, a gente recebe aqui inúmeras reclamações de telespectadores sobre a aplicação do dinheiro público. Ah, o prefeito está gastando com o Natal, o prefeito está gastando com o enfeite, o prefeito está gastando com isso, com aquilo, mas não está gastando em saúde, devia aplicar mais na segurança, etc. O momento do cidadão reclamar e o lugar certo para ele reclamar disso, onde é, Eduardo? Bom, as discussões, elas são colocadas de forma bastante transparente pela Prefeitura, no primeiro momento, antes de ser protocolado na Câmara. Então, a gente tem três instrumentos importantes onde a população pode participar, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e depois, por final, que a gente está discutindo agora, o orçamento. Então, é um momento importantíssimo de participação e fica aí, na verdade, o convite para toda a população participar nos eventos da Prefeitura e, posteriormente, na Câmara. Tem audiências públicas, tem consulta pública para todos esses três instrumentos, no momento correto, para que realmente a população participe e passe as demandas. Muitas vezes, a população muitas vezes reclama, porém, ela não está no tempo correto para fazer reclamação, perde a oportunidade e, infelizmente, é meio que normal. É para isso que a gente tem que realmente divulgar, a gente agradece todas as informações que vocês dão para que a população realmente participe dos momentos importantes de discussão de orçamento. E vocês, como vereadores, fiscais da lei, vocês também participam. O que um vereador pode propor para mudar ou para adicionar algo no orçamento da cidade? Bom, veja bem, é o momento agora. A gente fez a aprovação em primeira discussão do orçamento. É muito difícil a gente conseguir fazer alterações orçamentárias neste momento. A gente pode propor, mas o que acontece? Se a gente tem, vamos dizer assim, necessidade de fazer, por alguma demanda da população, pela demanda de algum grupo da sociedade civil organizada, de fazer uma alteração pontual para alguma secretaria, por exemplo. Eu quero colocar um pouco mais de recurso aqui na Fundação de Esportes. Você tem que fazer a indicação de onde é que você vai querer tirar esse recurso. Então, não é tão simples assim. Tem que ter um momento de bastante articulação e de entendimento com a Prefeitura. Mas isso aí pode ser feito de forma antecipada. Então, aproximadamente sete meses atrás, houve discussão já das questões de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual e também do orçamento. Então, foi feita audiência pública pela Prefeitura. E é nesse momento que os vereadores, a população participam. Agora, após a primeira discussão, abre-se prazo para emendas. Nós teremos aí audiência pública no final do mês, conforme você bem disse, né, Fernando? No dia 29 de novembro, fica já o convite. Então, dia 29 de novembro, às 19 horas, é uma segunda-feira, a população pode participar de forma online, de forma remota. E também, vamos ver até dia 29 como é que vai estar liberada a participação da população na Câmara. Então, os vereadores, eles podem, sim, fazer propostas, porém, não que isso aí vai ser atendido. Muitas vezes, ele até dá problemas de vício de iniciativa. Perfeito. Então, essas emendas acabam não prosperando. Perfeito. Bom, alguém deve estar perguntando lá. Mas eu não elegi o vereador para ser o meu representante. O nosso contribuinte, Eduardo, ele pode, por exemplo, mandar uma mensagem para qualquer um dos vereadores, por e-mail, por exemplo, porque eu sei que no site da Câmara tem um e-mail de cada um de vocês. E vocês fazerem valer esse direito, se ele não puder participar por algum motivo, se ele achar que, ah, online ninguém vai dar bola para o que eu estou falando lá. Qual o canal que o cidadão pode entrar em contato com vocês, mas sim daqueles migué, né, Eduardo? Porque tem vereador, pelo amor de Deus. Só dá migué, o povo, ah, aqui é a minha causa, não sei o quê, não sei o quê. Veio pedir voto, mas na época da eleição apareceu, depois sumiu. Qual é o canal para a pessoa ser respondida, ser atendida pelo vereador? Bom, Fernando, os canais de comunicação da Câmara, elas estão de forma muito fácil ali, transparente, no próprio site da Câmara. A gente tem ali e-mails que podem ser realmente enviados, os nossos endereços de e-mail estão no portal da Câmara de Vereadores, os nossos telefones de gabinete estão também. E fora o trabalho nosso e dos assessores, que nós estamos com muita frequência em reuniões, em agendas na Prefeitura, em agendas na Câmara, temos ainda um problema na Câmara de recepcionar os munícipes, mas nada impede que ele chegue ali na entrada da Câmara e peça uma agenda com o vereador. Se o vereador estiver lá, eu tenho certeza que ou ele ou algum assessor vai descer para fazer esse atendimento e, se possível for, levar para o gabinete para poder fazer uma conversa e realmente entender qual é a necessidade, qual é a demanda. Perfeito. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Primeira Hora. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Muito bem. Ó, a realização dessa audiência pública está marcada aí para o dia 29 de novembro, às 19h, na sala de sessões da Câmara Municipal. Como disse o vereador, também online. A participação sua também pode ser online.